E aí figura, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Tonocracy, o Amp Modeler plugin gratuito que vai mudar a sua vida. Se você é guitarrista, gosta de amplificador de verdade, com som de verdade e não quer gastar dinheiro, chegou a solução definitiva. Esse plugin era pago até alguns meses atrás, agora ele é gratuito. Se você viu o meu vídeo do Neural Amp Modeler, você aprendeu que hoje já é possível você tirar uma fotografia digital de um amplificador ou de um pedal e você ter esse som exatamente como você escutaria se estivesse tocando aquele ampli, microfonando aquele ampli, gravando aquele ampli no digital. Um plugin que lê um snapshot, essas imagens que você tira no momento do ampli. A única coisa é que se você tirou aquela imagem daquele ampli com aquele ganho, com aquele grave, médio, agudo, você não tem muito como mexer. Na verdade você tem como mexer, ele tem um equalizador aqui, só que ele não vai recriar exatamente como o ampli se comportaria. Mas é muito próximo e é bom o suficiente. As vantagens dessa tecnologia são imensas. Eu tenho um amplificador pedal que eu gosto muito, só que ele nem sempre está na mão para eu gravar o que eu quero, como eu quero. Ou, por exemplo, se eu tivesse mais de um amplificador com diversos setups e timbres, eu poderia presetar tudo aqui no meu plugin. E hardwares como o Tonex, como o CodeCortex, Camper, já vem fazendo isso há muito tempo. Mas o Neural Amp Modeler trouxe essa oportunidade de graça. Inclusive é um software open source, quer dizer que qualquer um pode pegar o código e adaptar e reutilizar. Que eu acho que é o que eles fizeram aqui, porque esse plugin lê modelos do NAM. Eu tenho os meus modelos, eu vou disponibilizar para vocês os meus modelos, o link do plugin, tudo organizadinho aqui embaixo. Vou deixar o link aqui para vocês. É só você deixar os seus dados e eu te envio tudo direitinho, beleza? Bom, o Tonocracy, ele é muito mais legal do que o Neural Amp Modeler, porque ele tem o formato que a gente está acostumado. Por exemplo, no Helix, no CodeCortex, que seria fluxo de sinal. Eu gosto muito desse modelo de fluxo de sinal, porque é muito fácil de você desenvolver os seus próprios timbres. E o grande problema de qualquer pedaleira, de qualquer plugin, na minha opinião, são os presets. A maioria dos presets são ruins. Aqui eu montei o meu próprio preset. Tá soando bem pra caramba e eu vou te ensinar a montar um preset de zero e como usar esse plugin aqui, beleza? Inclusive, aqui eu estou usando o modelo do meu pedal da Heavy G3, que é um pedal que eu amo. Eu amo. Tem um som que eu ainda não encontrei no digital e ter a oportunidade de ter tirado um snapshot desse pedal e ter usado em qualquer situação aqui, quando eu estiver gravando, na minha DAW. Inclusive, se eu quiser levar o Protonex, que é um hardware, ou qualquer outro modeler de hardware, ficar uma mão na roda, tá? Bom, é o seguinte. Aqui, se eu desligar esse cara aqui que está simulando o meu pedal da Heavy, eu tenho som de ampli. Clean. Eu tenho o ampli, eu tenho o cabinet, eu tenho o delay e eu tenho o reverb. Eu vou começar do zero pra mostrar pra vocês como é que você tira um timbre top, tá? Então, quando você vem aqui no Tonacris, ele vai ter um monte de presets. Em alguns desses presets, alguns módulos vão ser demo, né? Então, ele vai ativar um ruído de tempo em tempo, mas você não precisa nem usar esses módulos demo. Você pode usar o meu NAN ou você pode baixar os ToneSnaps da comunidade que eu vou te ensinar, como você baixa depois, tá? Inclusive, você pode salvar o seu e enviar e aí as pessoas podem baixar também. Então, eu vou começar do zero aqui, tá? Você pode pegar um preset qualquer, você pode criar um preset novo ou abrir um preset qualquer. Que é quando ele tem esse risquinho aqui, ó, tipo um Szinho aqui, quer dizer que ele é um preset. Você tem os amplis aqui, ó, que tá vendo que ele tem esse desenho de ampli. É como se fosse um snapshot também, mas só que usando a tecnologia deles, se você vir aqui em ToneSnaps Mode, você pode capturar o seu modelo, do seu ampli, do seu pedal. E é muito mais intuitivo do que o NAN. O NAN você tem que usar uns códigos lá, dar um pouco mais de trabalho, tá? Você tem aqui os ToneSnaps, eu tenho os meus ToneSnaps. Eu tenho alguns packs que já vêm junto com o Tonacris, que são vários amplis diferentes. Eu tenho os cabinets, que eu já vou explicar como é que funciona. Os cabinets são as caixas de som, você vê que tem o desenhinho de um speaker, né? E eu tenho os effects, os efeitos. Não são muitos, mas são os necessários, na minha opinião, pra tirar um som legal. Drive, ele é bem limitado, mas, de novo, eu tenho aqui meu drive, eu acho que ele tira mais som do que o que já tem aqui, beleza? Então, você pode pegar qualquer preset que você quiser, você pode vir aqui, ó, o Classic Preset, vou dar dois cliques aqui. Tá suando bem. Agora, se você não curtir, né? Se você quiser fazer o seu próprio preset, que é o que eu recomendo, pra você ter o seu próprio som, né? Você vai começar do zero, tá? O Gate, eu sempre gosto de deixar, porque ele vai ajudar você a não ter o nível de riddle mais baixo, principalmente se você estiver usando o High Game. Depois que você tem um Gate, o próximo módulo que você quer colocar, normalmente, é o de um amplificador. Aí, vai depender qual tipo de timbre que você está buscando, tá? Se você quiser vir aqui nos amplis deles, você tem já mais ou menos aqui, ó, Freeman, você tem Vox, você tem Plexi, o Fender Deluxe. Você tem que conhecer um pouquinho o nome dos amplis, é pra você ter uma ideia. Eu gosto de Fender, né? Então, normalmente, eu começo sempre com Fender, né? Só que isso é uma porcaria. Por quê? Porque aqui é só o pré-ampli e o ampli, não tem o som do speaker, né? Da caixa, que é o que mais interfere no timbre da guitarra. Então, a gente tem que vir aqui nos cabs e escolher um cab. E aí, o ideal é você escolher, assim, pra você começar, já que você não tem muita noção de como isso funciona, é procurar um amplificador que tenha a ver, né? Que combine, né? Então, a gente pode tentar um Fender aqui. Muito mais som, né? Posso tentar esse outro aqui, ver qual que eu curto mais. Você pode jogar os dois, né? Dar dois cliques aqui, não pra desligar. Assim, você não vai usar os dois ao mesmo tempo, né? Mas eu deixei os dois aqui só pra ficar fácil. Gosto mais desse aqui. Então, vou deixar esse que tá ligado aqui. A próxima coisa que você vai querer, normalmente, é um reverb. Eu gosto de reverb plate. Normalmente, guitarra, se quiser uma coisa mais tradicional, você vai querer um Spring. Não sei se tem Spring aqui. Spring é o reverb de mola. Mas eu gosto bastante de plate. Ó, Deluxe Spring. Provavelmente é o reverb do Fender, né? Mesmo. Eu vou abaixar aqui. Fender mesmo. Eu vou colocar um Plate, porque eu curto o Plate. Tá, com muito reverb. Então, vou abaixar bastante aqui. Então, o de mola, você escuta uns artefatos, assim. Tem o seu lugar, mas não é o que eu quero agora. Beleza? Então, eu já tenho aqui o meu Preset básico. A próxima coisa que eu provavelmente usaria, assim, seria, no máximo, um delay. Eu até uso outras coisas de vez em quando. Compressor, mas não gosto muito de compressor. Tem algumas aplicações específicas. Quora, eu não sou muito fã, mas você coloca o que você quiser. O timbre é teu. Se você quiser colocar um Drive aqui, tem esses caras aqui. Não sou muito fã desses pedais aqui. Prefiro o meu. Então, eu vou colocar o meu User Tone Snap. Que é só o meu pedal. Normalmente, o pedal, você gosta dele antes do amplificador, tá? Então... Pancada, né? Só que esse cara é bem quente, né? Ele simula um canal do Ampli High Gain. Tá, Rev. Ainda tá demais, então... Vou fazer o seguinte. Vou abaixar. E esse cara aqui tá muito agudo, cara. Ainda tá muito quente. Agora, eu prefiro muito mais o meu Ampli. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses dois caras aqui. Vou deixar o pedal e vou colocar o meu Ampli. Tá, tava bem alto, tava bem quente o sinal do outro, né? Comparado com o meu Ampli. Mas não tem problema. Posso aumentar aqui. Tem o Output Level. Na verdade, o Output Level do Ampli, eu acho melhor aumentar. Porque, se não, eu vou esquentar mais ainda o Ampli. Viu como é? Eu acho mais definido. Aquele Fender tava muito agudo. Com esse pedal que já é agudo, não funciona muito bem. Legal. Se eu quisesse aqui um Delay, eu posso jogar o Delay. Eu gosto do Analog Delay, desses três aqui. É o meu preferido. Mas eu prefiro o Delay antes do Reverb. Então, vou colocar o Delay aqui. O único problema é que, infelizmente, aqui eu não tenho como sincar com o tempo da sessão. Então, eu tô aqui com uma sessão de 69 BPM, como você pode ver aqui. Se você quiser sincronizar, tem um truquezinho. Você pode escrever assim, Delay BPM Calculator. Aí você vem aqui e procura o que você quer. Então, 1 quarto, uma nota por bit. A 120 vai dar 500 milissegundos, mas eu tô 69. Então, 1 quarto vai dar aqui 869.57 milissegundos. Pronto. Tá sincronizado. Só que você tem que colocar um ponto aqui no começo, tá? E... Bem melhor, né? Você ter o Delay sincronizado. Bom, é assim que você cria um preset. Se você quiser salvar, agora você clica em Save. Save a Copy. Então, esse aqui é o Chris Heavy Delay, certo? Você pode pôr uma descrição, umas tags aqui e dar um Save. Agora, uma outra coisa muito legal é você vir aqui no Cloud Search. Então, eu posso vir aqui e posso começar a descer aqui e ver o que a galera subiu. Ó, isso é 3 dias atrás, 5 dias atrás. Opa, Master das Pupetas. Esse tá top, Delay, porque esse aqui é brasileiro, cara. Então, vamos ver como é que tá o timbre do Master das Pupetas aqui do nosso amigo. Esse tá top. Tá ok. Não é o meu timbre preferido, mas tá lembrando, tá parecido. Você pode também vir aqui e... Isso aqui é um preset, tá? Ó, veja que ele manda um preset completo. Mas eu posso procurar um Ampli, por exemplo. Procurar um 5150. Ah, beleza. Esse aqui é um preset. Ah, tá aqui, ó. Presets eu posso procurar também só o Tony Snap. 5150. Ó, Crunchy. Vamos ver aqui. Vamos jogar aqui no lugar desse Ampli aqui. Não tá claro se tá com o cabinet ou não. Parece que não, que tá meio... O som tá meio estranho. Na verdade, tá com o meu cabinet aqui, né? Na verdade. O cara tinha colocado o reverb antes do cabinet. Que doideira. É, tá sem o cabinet, né? Se eu ligar aqui... O cara tinha jogado esse reverb aqui. Na verdade, eu tô mexendo no preset do cara, né? Enfim, você vai encontrar bons presets, boas capturas, mas a grande maioria não é tão legal assim. Porque nem sempre o cara sabe fazer isso aqui direitinho, entendeu? De fazer o Tony Snap. E, cara, é que nem eu te falei, né? Se as empresas... Eu acho que as empresas não fazem presets legais, porque eles não colocam tempo suficiente. Imagina as pessoas que estão fazendo de graça, subindo de graça. Por isso que se você quiser os meus presets, link aqui embaixo. Que eu vou deixar tudo pra você. Agora, se você quer aprender a gravar com o melhor curso do Brasil, eu vou deixar o link dos meus cursos aqui. Eu tenho dois cursos. Descomplicando o Home Studio pra quem quer aprender a gravar com qualidade rapidamente, sem perder tempo, com pouco equipamento, no seu Home Studio. E eu também tenho o Produtor Pro, que é pra quem quer se tornar um produtor profissional, monetizar o seu Home Studio e dominar tudo. É o curso mais completo do Brasil, beleza? Entre em contato com a gente, se você tiver qualquer dúvida, a gente vai ter o maior prazer de tirar as suas dúvidas. E é isso aí. Espero que você tenha curtido. Baixa o Tonacroci, faz um som. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar dois outros vídeos aqui. Muito top, beleza? É isso aí. Um grande abraço e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.